O Civic G5 é mais caro de manter que o G6, versão sedã e coupe. Próximos passos do Civic Coupe. Qual versão do Civic G8 tem teto solar? Fala, galerada. Tudo certo com vocês? Tá falando embaixo, não é? Tá falando embaixo, não é? Vou gritar já. E aí, galera? Tudo certo? Como tá o Domingão por aí? Tudo certo? Olha, galera, no vídeo de hoje a gente vai mostrar a nossa casa nova. Vamos responder a todos vocês com perguntas que foram feitas lá no Instagram. Nosso cachorrinho está aqui do lado também. Tá todo mundo em família hoje. E galera... Segue lá no Instagram, tá aqui embaixo. Aparece aqui. Like, se inscreve, ative o sininho. E agora, galera, vou mostrar pra vocês a nossa nova casa, galera. E dessa vez é uma casa. É uma casa dessa vez. Então, primeiro vou mostrar pra vocês a parte mais interessante da gente aqui, né? Motivo de escolha, né? Então, vamos lá. Galerada, pra começar, né? Cantinho pra gente aqui. Uma área externa legalzinha aqui. Principalmente por causa deste serzinho aqui. Sustadinho, nosso salsicha. Tem três anos, que é surdo. Nosso filhotinho. Uma areazinha aqui pra gente ficar, degustar e fazer aquele churrasquinho, né? Já vou botar um take pra vocês a gente fazer no churrasco. Como é que se tá assim, pelo churrasqueiro? Pera aí. Tá num momento drástico. Pegando na linguiça. Nossa, pela câmera. Nossa, meu Deus. Começou bem. Gente, esse vlog não é pra começar agora, mas é só pra vocês verem o primeiro churrasco da casa. E agora, galera, vou mostrar pra vocês a nossa enorme mansão da família Generosa. Então, vem com o pai. Vem conhecer a nossa nova casa, galera. Tá na hora de luz, de bichinho da luz, né? Cinco, seis horas. E apresentar a vocês, galera, a nossa nova casa. Bom, foi uma dificuldade muito grande, galera, achar uma casa nova porque já comentei com amigos, com muitas pessoas, que a gente tem muito problema pra alugar a casa. Precisa de garagem coberta, precisa de uma areazinha pro cachorro. Que aceite cachorro. Que aceite cachorro, principalmente. Gente, móveis, se tiver móveis, é melhor que a gente não trouxe a nossa imobília do Rio. Mas, galera, decidimos ficar por agora em São Paulo. Uma decisão nossa e minha e da Júlia, que tá por trás das câmeras. Mas a gente decidiu ficar em São Paulo porque, pelo nosso trabalho, principalmente pelo canal, tem sido muito bom, tá? O canal tem crescido muito. E vou mostrar pra vocês aqui um dos motivos de ter escolhido essa casa, principalmente pela área externa, né? Principalmente por isso. Não é uma casa grande, a gente queria uma casa um pouco maior, até pra gente fazer dois escritórios. Mas foi o que apareceu. E o motivo da gente sair do outro local, galera, é porque acabou o contrato. Essa é a real. Lá era contrato de temporada por três meses. Então, acabou no dia 13 de agosto. E a gente mudou pra essa casa dia 13 de agosto, né? Uma semana aí de delay de vídeo pra vocês, porque até a gente adaptar tudo aqui. E a gente teve que ir no Rio de Janeiro, eu não consegui gravar pra vocês. Mas a gente alugou uma Fiat Doblo Cargo, que é uma Fiorino maior, e trouxemos mais coisas que estavam lá. Nossas cadeiras de escritório, coisas nossas, enfim. Mas o motivo principal, galera, da nossa mudança é isso. A gente vai continuar em São Paulo por esse tempo. Foi muito válido a experiência desses seis meses aqui. Então a gente vai continuar em São Paulo. Até quando? Eu não sei, galera. Mas já que a gente tem a oportunidade de continuar aqui e as coisas estão dando certo, não tem por que a gente voltar pro Rio e talvez a gente não consiga dar aquele passo que a gente quer. As coisas estão influindo muito bem. Muito obrigado pelo comentário de vocês, pelo apoio de vocês. E aí agora a gente vai apresentar a casa nova. Mas eu não mando vocês do Rio, galera. Fica tranquilo. A gente vai estar sempre por aí, agora até com mais facilidade, porque a gente já tem uma casa nossa. em contrato em meu nome, amém? É alugada, tá, gente? É alugada. Não é temporada, não. Não comprei também, não. Ainda não. Mas aqui é a nossa nova casa, galera. Foi bem difícil, galera, escolher, achar. Mas a gente conseguiu uma casinha bem aconchegante pra gente. No caso do meio da Júlia, tá? Porque eu e o Júlia, a gente só veio eu e a do cachorro. E a gente precisava muito, galera, de um cantinho, como é essa varanda aqui, sabe? Ele vai acostumar ainda, ele é um cachorro de apartamento. Mas tem uma areazinha ali, até pra gente se divertir um pouco ali, tomar uma cerveja. No caso do meu caso, fazer um churrasco, distrair a cabeça. Porque a gente vive num apartamento tão fechado, aí fica meio complicado, né? Eu adoro morar em apartamento. É, foi uma briga, mas foi o que a gente conseguiu achar. Até porque o apartamento eu não achava. E mais um problema que a gente tinha. Tá colaminado. Essa casa aqui, piso, por causa das patinhas de sua estágio pra eu gravar. Então, galera... Já tem três minutos. Não, é. Vai ficar um pouco grande esse vídeo, mas eu queria explicar pra vocês. Vai ter que fechar aqui a janela por causa do bichinho da luz. Mas, ó... Galera, aqui ficou... É uma cozinha barra sala. A gente vai fazer de quase três ambientes. Quase não, são três ambientes. Deixa eu entrar aqui. Gente, essa é a porta de entrada. Cês tá, vem aqui, piso. Aí, à esquerda, é a cozinha. Ainda tá, gente, bem improvisado, mas... Tudo improvisado, porque as coisas não chegaram ainda. Aqui... Aqui vai ter um balcão pra colocar, né? Com micro-ondas. E aqueles dois bancos que já foram comprados. Aqui é o nosso sofá. A gente tá fazendo festa aqui, ó. Querendo brincar. Aqui é o nosso sofá que a gente comprou e trouxe dentro da Fiat W. A gente é meio doido, né? Como cês sabem. Aí, aqui, gente, tá super improvisado. Mas, basicamente, vão ficar duas mesas grandes. Eu vou trabalhar no canto e aqui a TV, né? Com o Xbox, enfim. Que ficar aqui. É. O Xbox, talvez, galera, mostrando aqui, ó. Talvez o Xbox... Talvez não. Tenho quase certeza que ele vai pro parque. Sim. Porque é pra fazer as transmissões... Assustados, como isso é. Fazendo as transmissões lá de live e tal. Os trins, cês vão curtir muito. E aqui, galera, aquele cantinho vai ser a área de trabalho da Júlia. Parece ser pequeno, galera. Mas com a mesa aí vai ficar muito mais... Aqui, ao todo, nessa parede, tem três metros. Um metro e meio vai ser meu, de trabalho. E um metro e meio aqui pra área de TV. E aqui também pretendo botar uma prateleira aqui pra poder botar essa impressora e tal. Enfim. Basicamente isso, galera. Aí aqui é a parede. Um banheirinho aqui. Um banheiro que vocês precisam ver. Umas quatro... Quatro... Aqui vai ser um local de plantas. Me mandem plantas. E agora... Tcharam! É outro motivo por que a gente se mudou, galera. Antes de mostrar pra vocês aqui... A gente acabou de fazer uma loucura hoje aqui no nosso novo cenário. A gente não, ele. É, porque a Júlia não é muito favorável. Mas, galera, deixa eu explicar pra vocês. Favorável não, não é isso. Deixa eu explicar, galera, pra vocês. O maior problema nos outros dois apartamentos era ser um cenário ao vivo. Mas, Reneloso, mas não era legal? Era bonito? Galera, era excelente gravar lá de fora. Mas eu não contava com os problemas naturais. Frio, vento, chuva. Chuva. Quando o vento... Cara, tinha dia que eu gravava cinco horas. Só poder gravar em um horário, né? Que é a noite. Deixa eu explicar. Calma, eu tenho que explicar. Calma, eu tenho que explicar, galera. Porque eu só posso gravar a noite. Por que de dia? Tem o risco da segurança de mostrar onde eu moro. E o outro problema é porque dá muito contra a luz. Eu não tenho ainda uma luz que fosse... Nossa, me mostrasse e passe a parte de trás. Então, galera, eu tinha muito problema de vento, barulho, horário. E também, à noite, eu só podia gravar depois das seis horas. E tem outro problema, galera, de gravar às seis horas. Porque se eu fosse gravar oito, dez horas da noite, eu podia falar muito alto e atrapalhar os vizinhos, né? Porque falando de tarde da noite, num prédio, sabe como é que é. Então, agora, galera, finalmente, depois de quase três anos, montar um cenário do jeito que eu queria. Porque a última vez foi no Rio. Mas, dessa vez, a nova versão de 2021 barra 2022. Um cenário novo do GTV. E, olha, galera, não vai ficar assim, tá? Isso aqui é um teste que a gente fez hoje. Tchau, 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 tchau. Vamos lá, galera, mostrar pra vocês. Tá um troço aqui colorido. Vira uma boate isso aqui. Vira uma boate. Não vai ficar assim, galera. Vai ficar numa cor só. Porque isso dá um pouco de aflição em algumas pessoas. Eu não vou deixar a gravação assim no vídeo de amanhã. Ainda não tinha colocado isso aqui, tá, galera? Fecha a porta e isso não vai dar ruim. Vai entrar esses bichinhos chatos aqui. A gente vai ficar falando. Já pode pausar. Não, pode pausar, não. Não, calma aí. Deixa eu fechar aqui. A gente vai ficar cheio de bichinhos aqui dentro. Spoiler, né? Já viram que é o quarto barra escritório. É, claro que o que acontece. A gente não vai deixar assim. Deixa eu tirar aqui. Deve ficar nessa posição de luz aqui. Mais amarelado. Vai ficar uma cor quente. No vídeo de amanhã, segunda-feira, eu não tinha colocado ainda os LEDs. Então, foi uma posição de teste. Comente lá no vídeo de amanhã. De amanhã e de quinta, né? Que eu aproveitei e gravei dois. Aqui já dá pra fazer um spoiler. Mas, basicamente, o que eu tô pensando em fazer. Devo gravar agora um pouco mais de lado. Um pouco mais com a placa em destaque. Enfim, aí tá desligado a câmera. Tá descarregado. Então, basicamente, galera, a gente tá ainda adaptando. A gente deve colocar dois spots de luz aqui em cima pra deixar um foco legal. Isso aqui é um revestimento que a Julia indicou pra mim. Eu gostei. Só achei ele um pouco mais brilhoso, mas tá legal. Por enquanto, galera, a gente vai... A gente deve comprar pra essa semana. Porque, galera, ó. Mudança, cupê e coisas pro cenário. Vou deixar o pixel aí na tela. Se for falar o quanto eu gastei, eu falo que essa câmera é um Corsair Windy, né? Eu comprei um Gol G4. O que eu gastei nesse tempo aí? Um Gol G4. Vai vir uma manta acústica aqui, um tapete acústico pra essa parte aqui do cenário que vai aparecer. Eu tô de sandália, galera. Eu tô em casa, né? Calma aí, que é a galera pra poder entender, né, gente? Então, a gente vem da sala, aqui a parede, cenário, onde vai ser gravado os vídeos. Aí, aqui, a ideia é botar alguma coisa acústica pra melhorar o som. Deixa eu explicar. O tapete acústico. E aqui nessa parede, até a marcação da nossa mesa, a gente vai colocar uma manta acústica, tá? Isso eu tô vendo com um amigo meu, que é arquiteto, a gente tá trocando uma ideia, ele tá me ajudando. Inclusive, se você quiser patrocinar alguma coisa, vou agradecer aos céus. Vou deixar o pixel aí na tela de novo. Não, vou deixar o pixel, deixar o contato de e-mail. Quem tiver interesse que ajudar de alguma forma... E aqui, galera, é a mesa super linda. Eu que escolhi, olha isso. Mesa nova. Tá com a bagunça da correria, não tem jeito. E aqui é a nossa cama, né? A gente teve que abrir mão de um quarto, que é uma questão de custo, né? Não tinha, não tava achando. Mas ficou legal, galera. Acho que ficou legal. Não tá bagunçado. Talvez a gente coloque um painel futuramente aqui pra fazer uma divisão. Mas, assim, basicamente é isso, galera. Por enquanto, tive que trocar a luz. Cara, a gente tá fazendo vários testes de luz. Como é que vai ficar? Como vai fazer? Mas eu gostei muito, galera. Porque aqui, essa webcam depois vai vir uma nova. Essa webcam aqui vai ser as lives do canal. Então acessa lá o canal da Twitch.tv. Que vai aparecer toda essa parte aqui. Então, por que eu comprei o LED hoje? Esse LED RGB. Quando eu fizer as lives, talvez eu deixe vermelho, entendeu? Quem dá um pouco de entonação aqui, ela aparece e tal. Mas, assim, eu coloquei esse LED pra fazer uma experiência. Eu não vou colocar assim. Fiquem tranquilos que não vai ficar essa coisa de mudando cor ali, ó. E tal. Acho até legal pra algum momento ou outro. Mas pra gravar não, galera. Porque fica atrapalhando. Atrapalha a captação de imagem. Mas eu vou deixar aqui no amarelinho. Pra vocês terem uma noção, o vermelho ficaria assim, tá? Eu acho mais legal pra as lives. Então, agora vamos responder a vocês de uma forma melhor. Vou colocar a câmera aqui pra ajudar a não ficar segurando pra ela me ajudar. Mas eu queria explicar pra vocês essa realidade. Deixa eu ver. Ah, eu não expliquei, né? Porque também a gente saiu lá do apartamento. Tem uma colinha aqui. Porque o Sustágio recebeu uma notificação, galera. E a gente tinha medo de tomar uma multa. Lá onde a gente tava era tipo a parte hotel. Pode mostrar você falando, amor. Ficou estranho. Lá onde a gente tava era tipo a parte hotel. Então, tinha muitas pessoas de passagem. Enfim, o Sustágio não podia ficar sozinho. Porque ele é escandaloso. Enfim, vários motivos. Também, como vocês sabem, ele é surdo, né? Então, complica aí a educação. Ele é mal educado mesmo. E aí, é isso. Um dos motivos também de a gente ter saído de lá. Foi isso, Helena. Então, basicamente, esses detalhes. E agora a gente tem um novo cenário. Agora vamos responder a vocês pra não ficar um troço de 40 minutos. Mas eu tinha que alertar a vocês, falar a vocês, explicar a vocês. Porque, às vezes, tem muita gente que fica perdida. Então, eu tô morando em São Paulo. Vou continuar morando em São Paulo. O Coupé tá aqui embaixo. Tem pergunta pro Coupé também. O Coupé eu peguei semana passada. Até agora eu não usei direito. Mas é isso, galera. Então, vamos agora responder a vocês com perguntas do Instagram. Segue lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. A Julinha vai fazer as perguntas. Fica... Vai ficar aí. Tá bom, hein? Não sei se não, parece que eu tô sem roupa. Tá. Falei. Primeira pergunta é do Ed Fusik. Sendo que G5 é mais caro de manter que o G6, versão sedã e Coupé. Cara, eu já respondi isso num vídeo aí. Eu acho que tendo um vídeo de perguntas, muda pouca coisa, cara. Porque é praticamente o mesmo motor. Tendo um vídeo... Acho que é o terceiro volto que a gente faz assim, cara. Eu expliquei bem isso aí. Vou deixar o card aqui. É, vou deixar. Você vai deixar? Tá bom, graças a Deus. A gente vai deixar o card aqui. Mas... Cara, muda pouca coisa. Porque D16 E6 é a mesma coisa que o D16Y8. O que muda é a saída de coletor, algumas coisas. Mas a manutenção é a mesma. Claro que, em alguns casos, você tem peças que são mais específicas. Mas não muda muita coisa, não. Manutenção geral, a mesma coisa. Silver EJ8. EJ8, amor. Eu sei, mas ele escreveu de outro jeito. Rola um vídeo com o meu carrinho? Salve, mano. Parabéns pelo conteúdo. Fala, meu amigo. Tudo bem? Cara, vambora. Só chamar... Chamou. Vocês falaram no Instagram, né? Olha. Chama aí. Vamos. Chama aí no privado. A gente conversa e marca aí, beleza? Agora algum carro já na garagem, já dá pra gravar de novo. Gabriel Underline Onze. Fala uns encontros de carro aí, top do Rio. Cara, não tô morando no Rio. Não posso te falar qual que tá bombando mais. Mas é difícil, cara. Procura nas redes sociais, em grupo de WhatsApp. Carro em geral? Civic, ó. É, porque eu participava de alguns. Mas como eu não tô morando mais aí, eu não sei como é que tá a cena do Rio em termos de evento. Eu sei que alguma coisa acontece, mas... Mas você gosta de arrancada e manobra RJR, sabe? É, tem isso. Eu vou fazer meu javá aqui. Eu sei. Olha lá. CivicGT7. É só estar agendando. Próximo passo do projeto do Coupé. Agora que a mecânica está ok e deu uma mudada no visual. Próximos passos do CivicGT7. Então, qual o nome do CivicGT7? Cara, olha, por enquanto, nada. Nada, nada, nada. Não tem outro passo. Nada, nada, nada. Não tenho condições financeiras de mexer no Coupé agora. Porque a estética está ok. Falta agora, sim, faltando de estética uma pintura. Mas isso eu posso até analisar. Mas o próximo passo seria a performance. Mas, cara... Gente, inclusive, se você quer patrocinar alguma coisa aqui no canal, aqui ó, o e-mail, manda falar para a gente fazer uma parceria aqui. A gente até não quer falar, né? Mas enfim, sempre. Nunca fala isso. Mas se você quer participar aqui do canal, ser parceiro, patrocinar, tal, não, não... Tá, tá bom, tá bom. Três minutos. E aí tem vergonha. Não tem vergonha. Se eu fosse para investir 10, 15, 20 mil neste carro, eu não investiria. Porque é um carro muito original, muito seguro. E eu, em vez de investir nesse carro, eu compraria outro carro para gerar conteúdo para o canal. Então eu teria um carro de 15 mil reais e teria um dois na garagem. Em vez de ter só o Coupé, ele teria outro. Um pra Julinha e um pra ele. Não, Julinha. Agora a pergunta é do Rafael Cibreiros, que está sempre por aqui. Valeu, cara. Calma aí, pode perguntar. Quero saber a história do Sustagem. Como ele entrou na vida de vocês? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Não sei pra que que entrou. Tchau, gente. Entrou. Fala, galera. Beleza? Tô eu aqui, ó. Sustagem. Então, galera. Eu queria muito um cachorro. Eu nunca quis. Não, eu queria. Aí ele quis fazer a minha vontade. Aí a gente começou a procurar. Não, eu queria... Não, não é isso. Eu sempre gostei de animal. Só que o animal prende muita gente. Isso aqui é um filho, cara. Então é uma responsabilidade muito grande. Isso aqui mudou a nossa vida. A gente era totalmente diferente do que é hoje, né? A gente passeava, viajava com muito mais facilidade. Agora tem que pensar sempre no filhotinho aqui. Mas a história dele é bem simplesinha, cara. A gente foi numa feira de adoção. A gente chegou um minuto atrasado. Já tinham pegado todos os filhotes. Então atrapalhou, né? O que a gente queria. Que a gente queria. Esse tamanzinho aqui, ó. Esse aqui é comprido, no caso. A gente queria um cachorro pequeno. A gente queria um cachorro de pequeno porte, porque morava em apartamento. E aí a gente não conseguimos. Aí eu fiquei muito chateada. Comecei a procurar, 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 procurar. Achei um anúncio dele. Não sei se não é o LX. Você tá me porrando. O mercado livre. Sei lá. Que mercado livre? Olha o LX. Enfim, a gente achou um anúncio que era basicamente a adoção. A moça só cobrou a mesma taxa que ela tinha gasto no veterinário. A gente foi lá em Taipu, em Niterói, buscar ele. E aí tinham dois. Esse e um peludinho. E a mesma raça, só que peludo. Da She-Houd, tá, galera? Da She-Houd. Só que a sustagem, se apaixonou por Jean, se apaixonou por ele. Não, foi o meu primeiro visto. E eu vi a cor da história. Galera, ele foi assim, ó. Ele fez isso aqui pra mim, ó. Ele olhou no olho, assim, com esse olhar meio. Olhou no meu olho. Um olhar de pena, ó. Quando ele olhou no meu olho, galera, eu falei, é esse aí. Não tem nem o que falar. E chegou na nossa vida em 2018, tava com a gente há três anos e tem três aninhos de vida. E deu trabalho, ainda até hoje. E ele é surdo, galera. Pra quem não sabe, esse cachorrinho aqui é surdo, mas a gente cuida com o meu amor. É isso. Dá tchau pra galera. Dá tchau, galera. Na participação, galera. Dá o like aí. Agora a pergunta do Leves14Guerret. Falei. Eu acho que ele não é brasileiro, galera. Oi, Generoso. Muito obrigada por ajudar aqui através dos seus vídeos. Você tinha que ter deduído. Comprei um Civic 1999 VX, o carro. É bom demais. Tem suas manutenções, mas vale a pena. Mas vale a pena ter um. Obrigada. Não. Ele tá perguntando se vale a pena ter um. Graças. Não? Não. Ele falou. Oi, Generoso. Muito obrigada por ajudar aqui através dos seus vídeos. Comprei um Civic. Então ele tá agradecendo por ter comprado um Civic. É porque ele escreveu metade em espanhol, metade em português. Então, olhar, Generoso. É isso, cara. Parabéns pelo carro, pela aquisição. Eu sou suspeito de falar do modelo, Generoso. Seja feliz. Suspeito, né? Porque eu tenho um carro desse na garagem, mas é só vocês acompanharem a série do GMA aí que tem tudo definido e claro. E agora, Gilson 8.4 Mendes. Qual carro do tipo SW de 2010 até 2015 você indicaria pra compra? O mais barato, que eu irei em dois. Hoje, Megane Grand Tour com 1.6, 16, com K4M ou 2.0 ou o Toyota Fielder. Essas duas que eu compraria hoje se eu tivesse que comprar. Ah, tem. Eu tenho, mas eu indicaria essas duas hoje. A Amazon Renault? Indicaria, porque essa Megane é excelente e muito confortável. E aí, a mesma pessoa perguntou qual versão do Civic G8 tem teto solar? Cara, pelo que eu lembre, New Civic não tem teto solar. Pelo que eu lembre, posso estar enganado. Mas de tudo que eu já pesquisei, eu nunca vi o New Civic original. Tem gente que faz quando ela cortar e tal. Original não. O G9 já tem. Na versão EXR, acho que se não me engano, já tem. E agora, a última pergunta, menino do Civic. Bora gravar o vídeo juntos? Bora, meu amigo. Vamos gravar. Estou sabendo que você vendeu o carro novo, agora está de Civic antigo. Gostou, aderir o momento de carro antigo. Vem, vem. Vamos gravar. Eu também quero gravar o seu. Porque esse é de vale. Quanto mais conteúdo, melhor. Bora, bora. Cara, muito obrigado pelo seu presente. Depois você quer falar de mim. Não, meu porra. Eu errei uma vez. E galera, esses vinhos aqui, ele revende. Ele é revendedor. Ele pega esses vinhos de locais regionais de São Paulo, vinhos artesanais. Esse aqui pego direto do São Roque. E ele revende. Então, você que gosta de tomar aquele vinho no domingo, no sábado à noite, com a esposa, com a esposa... Numa quinta, como é hoje que a gente tem gravado. É, quinta-feira. A empresa dele é emporiosilva.br, tá, galera? Segue lá o Instagram. Dá essa força lá porque ele mandou o presente pra mim. Porque você vai empurrando. Ele tá porque eu tô longe lá na imagem. Ele mandou esse presente pra mim. Super gostoso. Confortável. Eu tô falando de carro, mano. Super... Eita. Gente, eu tô adorando. Super delicioso. Tô comemorando aqui esse vídeo. Ó, verne. Vou deixar o Instagram dele aqui emporiosilva.br. Segue lá. Dá essa força. Põe empreendedor. Faz essa revenda de produtos de qualidade artesanais. Vamos dar moral pra quem nos dá moral. Então, é isso, galera. A gente já tá aproveitando. A Julia tá aproveitando ali. Eu vou, eu vou poder. É isso, galera. Segue aí o amigo aí. E você que quiser mandar algum presente pra gente, eu aceito muito bem. Conforme esse vinho aqui, mesmo que esteja calor, tá delicioso. Não tá, Julia? Nossa. Então é isso. A Julia fazendo merchan, galera. Olha o ponto que a gente chegou. É isso, galera. Então, ó. Quinto, hein. Bom domingo pra vocês. Deixa o like. Peraí, peraí. Porra. Peraí, peraí. Caralho. Aí vai aparecer montão de roupa. Júlia, pra hora de me jogar pra lá. Aí, ó. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo sugestões de próximos vlogs que vocês querem ver. A Trip Generoso vai voltar agora porque a gente tá com o carro na garagem. Facilita. E a gente vai continuar passeando por aí. Então, like, se inscreve, ative o sininho. Né? Comente mais alguma coisa. Bom domingo pra vocês verem. Isso aí. Bom, moço. E tive que explicar bem detalhadamente pra vocês entenderem. Então, ó. Até a próxima semana. Tamo junto. Amanhã, no segunda-feira, já tem cenário diferente do que o mundo tá aqui, como eu falei. Mas, pra vocês entenderem como vai funcionar. Ficam os próximos vídeos. Até lá. Fui! Nossa senhora. Você vê a cara como ficou.